Olá a todos! Sejam bem-vindos aqui ao canal Desenetizado. Eu sou o Lucas e, gente, com o que eu estou aqui? Sim, Planet Coaster, um jogo em que nós criamos, montamos aqui um parque de diversão e aqui estamos no modo carreira. O nosso parque aqui está ficando maravilhoso. Quem está assistindo aqui a série, viu que no episódio passado eu construí essa montanha-russa aqui, deu erro, porém já veio anunciar a vocês que sim, consegui arrumar o que não estava dando certo e agora temos aqui a montanha-russa certinha e eu vou mostrar para vocês tudo. O que eu tive que fazer? Eu tive que aumentar a descida dela. Então olhem só isso daqui, está muito louco. Eu vou até ficar quieto para vocês verem. Gente, isso é demais, cara. Isso aqui é falta de educação com a pessoa, você vai fazer uma descida desse tamanho. Mas é o seguinte, gente, sejam todos bem-vindos então, tá? Se você ainda não conhece o canal aqui, já convido você a se inscrever e a conhecer o canal aqui. No final desse episódio, deixe seu comentário contando aí o que vocês acharam dessa montanha-russa que eu fiz aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês andariam nela ou não. No episódio de hoje eu tenho umas ideias bem loucas para trazer aqui para vocês. Então, é... quero que vocês me ajudem aí, tá deixando um comentário no final o que vocês acham dessas ideias. E o link para todas as playlists aqui do canal, tanto do modo carreira, que é esse que eu estou aqui. Esse eu acho que é o episódio 5. Quanto do modo desafio com o Plant Bus, eu vou colocar aí na descrição para vocês poderem ver. E no card também. Agora, bora para o episódio, gente. O objetivo aqui completado e agora sim nós iremos para o último. Gente, o que estava acontecendo? A queda estava contando, tipo assim, a parte daqui até a parte da metade aqui. Então, não estava dando 65 metros. Não estava. Aqui poderia parecer que ele estava subindo a cento e tantos metros. Porém, estava contando a partir dessa altura aqui, olha. Por isso que não estava dando 65 metros, que é o que pede aqui. E aí eu desci mais e aí ficou certo. Essa parte aqui não ficou tudo verde como estava. Mas, pessoal, a montanha-russa está pronta e o pessoal está vindo aqui. Como ela tem dois carrinhos e ela é bem rápida, a fila não enche muito. Mas, tipo assim, todos os carrinhos praticamente vão com a lotação máxima. Eu estou curioso para saber a opinião de vocês quanto a essa montanha-russa. Deixem aí no final do vídeo o que vocês acham dela. Para quem dizia que estávamos na pior, você estava certo. Porque sim, estávamos na pior. Agora estamos, assim, no ruim. Está melhorando, mas estamos no ruim ainda. O parque está aqui... Eu escolhi cores para o parque, tá, gente? É roxo, esse marrom aqui, branco e preto. Todos os brinquedos estão com essa cor. Eu tive que fechar esse brinquedo aqui porque ele estava dando prejuízo para a gente. Porque ele quebrou e depois nunca mais a fila dele passou a encher. E aí ele estava dando um prejuízo para a gente. Assim como esse brinquedo aqui, eu acho que está... Não, não está dando lucro. Mas, é, está dando lucro pequeno. Não está dando prejuízo demais. Este brinquedo aqui está cheio. Está dando lucro para a gente. Graças ao bom Deus está nos ajudando aqui. Esse aqui também, ele vive com a fila super lotada aqui. Então, é bom. Eu vou ter que aumentar a fila dele com certeza. É a próxima coisa que eu vou fazer aqui. E esse aqui também está nos ajudando no lucro. Mas, olha só, gente. O lucro está muito baixo. Precisamos, tipo assim, de mais lucro. Eu fiz uma pesquisa aqui e consegui um novo brinquedo para o parque. Porém, porém, no episódio de hoje eu quero colocar uma Maria Fumaça. Sim, ela vai começar daqui e vai descer aqui para poder... Tipo assim, o pessoal que chegar não ter que dar toda essa volta aqui no parque. Tipo assim, vem andando aqui, anda, 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 vem e desce. Tipo, não, né? Cara, quem que se demitiu? Não, ninguém vai se demitir não. Porque a gente precisa disso daqui aberto para não dar prejuízo no resto das coisas. É muita coisa para administrar, gente. Família on the Sims. Ontem teve desafio de 100 bebês. Quem não viu, passa lá no vídeo e vê, tá, gente? E também, aí eu administro cidade. Teve episódio 2 também de Sirius Caralho. Se você não viu, passa lá para ver porque está muito legal. E agora estamos aqui com o Planet Ghost. E amanhã tem o Planet Buzz, que é o nosso modo desafio aqui, tá, galera? Então, fiquem calmos. Não precisem se desesperar aí nos comentários. Vamos para a Maria Fumaça? Que é o seguinte. Vai começar aqui. Eu vou colocar ela para começar aqui de cima. É, daqui de cima. E eu queria que ela desse uma voltinha. Cara, ela, né? Cara, e olha, a gente vai ter que desembolsar um bom dinheiro aí. Porque eu estou vendo aqui que não vai dar certo construir ela com 2 mil, igual a gente tem aqui. Então, o que eu resolvi fazer, gente? Eu voltei aqui o dinheiro. Como a gente tem um brinquedo aqui, que eu acho que pode ser um pouquinho da nossa salvação. Vamos colocar esse brinquedo aqui, moço. Pelo amor de Deus, brinquedo. Você precisa fazer lucro nesse parque, na moral. E, cara, a gente não tem mais espaço aqui no parque. Tipo, eu preciso construir ali embaixo. Eu não quero construir aqui em cima. Gente, eu vou colocar ele aqui. Perto da Montanha Russa, sim. Mas por quê? Eu quero colocar a Maria Fumaça para passar aqui. Uma entrada dela vai ser aqui. Então, sim, iremos fazer essa doideira aqui. Pois é a única coisa que sobrou. Cara, meu Deus do céu, estou dando errado. Entre aspas. Estou quase errado aqui. Abri o brinquedo aqui, gente. Tomara que ele dê lucro aqui. Porque lá no Planet Bus, ele não ajuda muita gente. Pessoal, não se interessa de ir nesse brinquedo. Mas aqui, ele tem que dar lucro porque eu apostei as fichas nele. Eu estou com medo de fazer campanha de marketing porque campanha de marketing está uma merda. Você faz a campanha de marketing. Aí, quando você vai ver, tipo, o pessoal chega, entra e tudo. Mas depois, começa o negócio de um prejuízo. Porque eu não entendo. E, tipo, a classificação do parque está alta, cara. Esse é o problema. Tipo, o pessoal não está reclamando de muita coisa. Um pouquinho, mas nem tanto. Esse mês estamos no prejuízo porque compramos um brinquedo novo ali. O engraçado é que eu vou ter que ficar jogando aqui até... Olha a bunda de todo mundo aparecendo aqui, que engraçada. Eu vou ter que ficar jogando... Pera aí que eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Pera aí. Olha isso. O que está acontecendo com o jogo que está mostrando a bunda de todo mundo assim? O que eu ia dizer, gente, é que eu vou ter que ficar jogando aqui. Até acontecer alguma coisa de interessante nesse episódio, praticamente. Até eu conseguir construir essa porcaria de Samaria Fumaça. Fiz mudanças aqui, tá? Eu deixei em off porque estava demorando muito. E eu quero trazer outras coisas para aqui para vocês. Por isso que eu não mostrei para a galera aí, tá? Mas eu trouxe aqui uma praça de alimentação para esse lado aqui. Eu copiei que estava aqui. E trouxe para cá. Eu aumentei a fila desse brinquedo, que estava uma fila muito grande. Mas uma fila muito grande mesmo. E estava dando problema aqui para a gente já. Ele está dando um prejuízo aqui para a gente. Mas é porque eu acabei de abrir de novo. Então tomara que dê um jeito aí. A Ravina aqui, nossa montanha-russa, acabou de quebrar. Muito obrigado. Era tudo o que queríamos. Porque olha só como que está essa porcaria aqui. Está muito cheia. Aí talvez você diga... Ah, vai lá e faz o quê? Treina o cara ali. Só que quando você treina ele, ele pede demissão. Eu não entendo essa porcaria. Eles continuam reclamando. Então, por isso eu tentei colocar uma nova lá do outro lado para ver. Este brinquedo aqui eu tive que aumentar o preço. Porque se eu não aumentasse o preço, eu não ia conseguir mais dinheiro. E aí, olha só, estamos com 2 mil e estamos sendo lucro. Então, vai dar tudo certo no final. Agora, esse brinquedo aqui eu vou estar uma de louco. E vou abri-lo novamente. Pelo amor de Deus, volte a dar lucro para a gente. Porque você dava muito lucro. E esse era muito importante que ajudava o nosso dinheiro a subir. Aqui no desafio, está pedindo para que a gente tenha lucro de 6 mil por 3 meses. A gente está muito longe disso. Mas muito longe mesmo. Eu estou deixando o jogo acelerar aqui, gente. Está indo. Lucro de 4 mil. Bom, vai dar certo. Vamos torcer. O pessoal está voltando a entrar aqui no brinquedo. Isso é bom. E eu acho que vai dar para rolar no episódio de hoje. Dando para rolar ou não, vou deixar acelerado aqui. O que a gente vai fazer é a porcaria dessa Maria Fumaça. Coitada da Maria Fumaça. Não tem nada a ver com isso, né? Sunset quebrou. Maravilhoso, filho. Você é uma fonte de renda muito importante. Você vai e quebra. Obrigado, tá? Obrigado. Olha, eu não vou nem perder tempo aqui esperando o mecânico ir lá. Deixa eu ver se ele já está indo. Cara, pelo amor de Deus. Você tem que vir aqui. Você nunca foi tão importante aqui como está sendo agora. Este brinquedo é uma fonte de renda muito grande. Você precisa arrumar isso o mais rápido possível. Quando o dinheiro começa a chegar, cara, acontece isso. Vamos colocar a Maria Fumaça. Chega. Ela não precisa ser tanto assim, não. Então, eu acho. Então, não vamos colocar mais estação. Vamos colocar só mais um pouquinho de estação aqui. Para a gente não ter problema, né? É melhor errar para mais do que para menos. Já dei um jeito aqui, tá, galera? Eu diminuí o tamanho da curva. Era só fazer isso. Agora, vamos aqui colocar um caminho aqui. Todo doido. Pode ser. Eu quero que ela... Eu vou tentar construir, assim, algo legal. Tá? Tomara que dê certo. Se não dê certo, pelo menos a gente tentou. Será que ela consegue passar por aqui? Seria meio doido, né? Mas a gente tenta. Cara, seria legalzão. Ela passar aqui por debaixo. Ó, continua reto aqui. Eu estou construindo, né? Cara, tudo quebrando no parque, gente. Pelo amor de Deus, eu estou construindo um negócio aqui que não vai dar certo, porque a gente não tem espaço aqui. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Ó, já andei bastante ali. Vamos tentar continuar aqui. O que eu vou fazer agora? Passar aqui por baixo. Tá? É um passeio mesmo que eu quero que o pessoal faça. Agora aqui, creio eu, que será o verdadeiro problema. A gente tem que tentar fazer com que ela passe ali. Nesse beco aqui, que está muito pequeno, cara. Só se ela passar aqui no canto, será que vai dar certo? Deixa eu tentar aqui. Aqui dá até para aumentar. Vira aqui, por favor. Não, um pouquinho para cá. Isso. Calma, calma, calma. Está muito correndo. Volta aqui, por favor. Puxa um pouquinho para cá. Agora passa um pouquinho para cá. Ai, meu Deus, eu acho que vai dar certo, hein? Ô, troço. Pera aí. Vira um pouquinho aqui. É merda, cara. Logo aqui. Pera aí, gente. Vamos respirar que vai dar certo. Tira o ajuste de ângulo aqui. Pronto. Aê, deu certo. Eba, pronto. Aqui vai ser, já então, uma estação. Tá? Deixa eu diminuir aqui. Já está diminuído. Pera aí. Vamos colocar uma estação aqui. Quer dizer, só vai ter uma estação mesmo. Vamos colocar a estação aqui, olha. Aqui cabam dois trenzinhos, tá? Acho que aqui cabem dois trenzinhos. Vou colocar mais um. Não, não precisa de mais um, não. Agora vamos voltar aqui. E agora a gente só precisa fechar. Vai ser um problema. Subir tudo isso de novo. Não, não vai ser, não. A gente dá um jeito. A gente vira aqui e sobe por aqui. Pronto, resolvido. Agora a viagem pra quem quiser ir embora do parque. Vai ser simples. É só você subir aqui com a Maria Fumaça. Que é muito lentinha. Não vai subir tão rápido assim. Mas a gente dá um jeito dela subir aqui, tá? Vamos virar aqui. Ela vai ficar dando pra... Quem se... Cara, tem gente se demitindo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Que o parque precisa de vocês. Olha, eu agradeceria se você... Inclinar-se mais a bagaça aqui, tá? Olha lá, gente. Vai dar erro de novo, cara. Meu Deus, a gente precisa fazer isso mais esticado. Deixa eu voltar aqui. Pronto, galera. Tudo aberto. E o trenzinho já está aqui. Passeando pelo parque. Eu nem andei ainda nele. Não vi nada disso. Agora, tomara que as pessoas entrem e estejam de acordo com a minha ideia. Eu acho que ela está numa velocidade boa. Tá? Tá andando aqui de modo que o pessoal vai conseguir acompanhar. Gente, quem passar aqui na hora da montanha-russa vai bater o pé nesse troço aqui. Não é possível que não vai bater o pé ali. Tá muito próximo. E olha só o que tem aqui. Vamos colocar árvores. Já tem gente entrando. Vai ser sucesso. Ah, meu filho. Se esse lucro não vier agora, não vem nunca mais. Eu fico preso nesse parque aqui. Não é possível. Esse lucro tem que vir. Porque, caraca, cara. Olha, eu vou falar pra você. A gente está fazendo muita coisa legal nesse parque aqui. Não é possível que não vai dar lucro. Olha só a galera entrando aqui. E já tem gente descendo aqui também. Gente, meu Deus. Por que eu não fiz isso antes? Porque eu não estava na hora. Já tem gente entrando. Olha, vai ser sucesso. Com certeza. A galerinha aqui vai entrar. Entendeu? Eu não vou mais precisar dar toda a volta no parque. Igual eu precisava antes. Talvez esse brinquedo aqui vai falir. Talvez. Porque ninguém vai vir mais dele. Ninguém vai passar por aqui. A maré fumaça aqui está custando quanto que eu nem sei. Deixa eu ver aqui o valor dela. Corre aqui. Vamos dar uma olhada. Não é que não, gente. Tem que clicar aqui. Eu sempre me perco nessas coisas. Dois reais só. Muito pouco. E olha, a galera aqui entrando também. Vamos ver se eles estão indo pra casa. Não, estou indo pra rave. Então eles sobem. Preguiçosos eles. Eles sobem pra poder ir até lá. Eu vou... Eu queria dar uma aceleradinha só. No trem aqui dela. Vamos colocar 20 km por hora. É, acho que é bom. Vamos dar uma olhada aqui como que está. Aqui é a maré fumaça que está subindo. E olha que passeio gostoso, gente. Ah, é tão legal andar de maré fumaça. Peraí que eu troquei o trem. Não era pra eu fazer isso. Pronto. Você senta aqui. E dá uma olhadinha ali, ó. No parque todo. Vê o pessoal chegando. Cara, está muito maneiro a nossa maré fumaça. E aqui é ela no outro caminho. Olha só, gente. Que maneiro que ficou. Ela passando aqui por baixo. Vamos mostrar tudo. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Olha só. Eu queria ver a montanha russa passando aqui também. Pra ver como que está. Olha, a gente não conseguiu lucro nesse episódio. Tudo bem. Eu entendo. Mas a gente tem essa maré fumaça que está um luxo aqui pro nosso parque. Não é possível. Talvez ela esteja dando prejuízo. Talvez. Mas temos uma maré fumaça no parque. Pessoal, eu vou ficar com esse episódio por aqui. Comentem o que vocês acharam da maré fumaça aqui no parque. Que já não tem ninguém pra entrar nela. Mas tomara, sei lá, que dê um jeito no parque aqui. Estamos com 2 mil. Até agora nada ainda. Comentem aí o que vocês acharam. Tanto da montanha russa quanto da maré fumaça. Vamos ver. O pessoal que está descendo. Quer ir pra sunset. Tique-tique. Sunset. Sunset também. Todos querem ir pra sunset. Nosso show aqui. E eles devem estar falando que está barato, não tá? Vamos dar uma olhada aqui no pensamento dos visitantes. Eles falam que é uma pechicha. Então, não. Pera aí. Vamos aumentar aqui. Mas vai ficar tudo pro próximo episódio. Vocês vão descobrir. No próximo episódio. Quero muito a presença de vocês aqui pra poder ajudar. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, gente. Não esqueçam de deixar o comentário e o like nesse vídeo. Se não for inscrito ainda, inscreva-se aí. Conheça o canal. Fui, galera!